Esse é o Ancapsule e nós vamos falar da alta do dólar. Por que o dólar está subindo agora, a ponto do Banco Central precisar fazer leilão de swap para conter a subida do dólar? Olha que coisa estranha isso, né? Você sabe quando o Banco Central começa a ter que fazer esse tipo de coisa é porque realmente a alta está muito significativa. Se você ler a Folha de São Paulo, ler os principais jornais brasileiros, eles falam que não, é porque era feriado bancário na Europa e não sei o que lá, foi uma coisa pontual. Meu amigo, se fosse um detalhezinho pontual, o Banco Central não tinha entrado com um leilão de swap. Foi sério. Por que? Por que o dólar está subindo neste momento? Essa notícia foi sugerida por... Esse vídeo foi gravado no banheiro, privatizar a Fiocruz e a Petrobras e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o dólar deu uma subidinha. Não subiu muito não, está 5,06, ainda está bem, isso daí está num valor razoável, coisa e tal. Mas deu uma subidinha, né? E aí o Banco Central decidiu fazer um leilão de swap de 1 bilhão de dólares, ou seja, vender 1 bilhão de dólares da reserva que ele tem, justamente para conter essa subida do dólar. Esse tipo de ação é normal, né? O Banco Central, aqui no Brasil, o valor do dólar, ele flutua, então ele sobe, desce, não tem problema nenhum. Mas quando o Banco Central considera que o valor está subindo rápido demais ou caindo rápido demais, ele pode fazer ações para manter a estabilidade da moeda. Então não tem nada de irregular nessa história aqui. A única dúvida que a gente tem é exatamente por que o dólar está subindo. Porque, bem, o dólar está subindo, tá, e tem uma subida forte. Porque, de novo, o pessoal que está falando aqui na Folha de São Paulo, tranquilizando todo mundo, não, porque é uma coisa pontual, é porque tinha um feriado na Europa e não sei o que é lá e coisa e tal. Não, isso não cola. Se fosse uma coisa pontual, se fosse um negocinho, um movimento simplesinho, que não, é coisa pequena, o Banco Central não ia fazer leilão de swap. Leilão de swap é quando o pessoal do Banco Central olha para a coisa e fala Ih, está dando merda, está subindo rápido demais, vamos segurar esse negócio aí. Então, que foi alguma coisa séria, foi. De novo, a questão é, não tem nada de errado o que o Banco Central fez, a questão é o que está levando o dólar a subir, né? Aqui eles explicam um pouco mais sobre a intervenção, foi a primeira intervenção em mais de 15 meses, e isso aqui já te dá uma dica do problema, porque é o que eu falei para vocês, quando o Lula ganhou a eleição, eu pensei para mim, pô, vou comprar dólar, porque o dólar vai subir, meu amigo, é lógico que vai. Só que não aconteceu isso, ao contrário, o dólar até caiu, né? Caiu um pouquinho, ficou estável aí na maior parte do tempo, ficou num patamar ali de 5 dólares, desculpa, 5 reais por dólar, mais ou menos esse tempo todo, né? E aí, por que que ficou assim, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida, né? E depois a minha resposta para isso foi que, justamente, o que aconteceu, os investidores estrangeiros acreditavam no Lula, por algum motivo, talvez por não serem brasileiros, não conhecerem a figura, né? Os caras achavam que realmente o governo Lula poderia ser um bom governo, que o Lula estava fazendo coisas bacanas e coisa e tal. Eu falo isso para vocês, o grande problema do pessoal do exterior, quando tenta entender o que acontece aqui no Brasil, é que esse pessoal se guia pela mídia tradicional socialista, eles não veem na internet o que o pessoal está comentando, não, eles veem o que o Globo está falando, o que a Folha de São Paulo está falando, e esse pessoal, cara, é totalmente parcial, é totalmente tendencioso, é totalmente de esquerda. Então, eu, a minha visão foi essa, essa alta de dólar que a gente está vendo agora, de certa forma, pelo menos uma parte dela, é porque o pessoal está começando a se dar conta de que o Lula, é o Lula, que a gente sabe que é o Lula, é um ladrão, um corrupto, um socialista que só faz merda, que acha que vai controlar toda a economia com mão de ferro, que isso vai ser uma coisa positiva, ele vai resolver os problemas da economia brasileira. A gente já sabia disso aqui no Brasil, eu já sabia disso aqui quando o Lula ganhou a eleição, vai dar merda, é óbvio, pode ser dar merda rápido, pode demorar mais para dar merda, mas que vai dar merda, vai dar merda, todo mundo sabe. O que está acontecendo agora, a alta do dólar agora, é porque parece que os investidores começaram a perceber isso daí. O Lula, por mais que a Rede Globo, a Folha de São Paulo, os outlets de notícias brasileiros tentaram pintar o governo como um governo razoável, que está fazendo o seu papel de casa para ter déficit, para não ter déficit, que não sei o que é lá, que está aumentando o investimento no Brasil e coisa e tal, começaram a chegar as notícias de verdade lá. Ah, o Lula cortou dividendos da Petrobras, ah, o Lula quer interferir na Vale do Rio Doce, ah, o Lula está querendo fazer não sei o que é lá, não sei o que é lá, só coisa estatizante. O Lula retomou Abreu e Lima, uma obra que não tem nenhuma necessidade, uma obra caríssima, que só vai favorecer as empreiteiras que vão fazer a refinaria lá. Ou seja, no final das contas, o que o pessoal começou a perceber, que é realmente essa imprensa brasileira, errou com o Lula. Não, não errou, eles sabiam desde o início também, porque eles são brasileiros também, eles sabem que o Lula é um corrupto, um pinguço, que não vale nada. Mas eles queriam fazer essa imagem do Lula porque para ajudar ele politicamente, né? Eles não foram, não é que eles erraram, é que eles de propósito fizeram essa lambança. E quando eu digo eles, é lógico, não é apenas a mídia tradicional socialista, é também os, entre aspas, expoentes da economia brasileira, o Henrique Meirelles, Armínio Fraga, aquela galerinha da isentosfera, que falou, não, vamos votar no Lule, vai ser um governo democrático, uma frente ampla, Lula chegou lá, só botou socialista e tudo quanto é posição no governo, botou o idiota do Haddad no Ministério da Economia, só fez merda e coisa e tal, só turminha dele dos ladrões lá, aí esse pessoal ficou todo mundo com cara de tacho, né? E aí, ou seja, o investidor estrangeiro, num primeiro momento, acreditou nessa galera e pronto, né? E aí, isso é um dos problemas, né? Aqui, ó, é o que está acontecendo, a fuga dos estrangeiros na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira foi para a lanterna dos mercados globais, porque justamente o pessoal está tirando dinheiro daqui. Todo mês tem o recorde de retirada de investimentos estrangeiros na Bolsa Brasileira. Teve recorde mês passado, teve recorde mês retrasado, e teve recorde agora em março. Ou seja, cada mês que passa, eles tiram mais dinheiro, porque, né, é lógico, é óbvio que sim, eles sabem que está dando merda, né? Eles perceberam que esse governo é um governo bomba, em algum momento vai explodir. Se vai ser agora já, se vai ser ano que vem, se vai ser em 2026, a gente não sabe, mas que vai explodir, vai, né? Aqui, ó, intervencionismo de Lula e cenário global tiram 22 bilhões da Bolsa de Valores. Os investidores estão tirando dinheiro daqui, tirando dinheiro rápido, com muita vontade, porque, de novo, o navio está afundando, eu não vou deixar meu dinheirinho afundar com o navio, né? Enfim, está falando aqui do problema, a Bolsa Brasileira caindo pra caramba, os investidores estrangeiros tirando dinheiro daqui, levando para os Estados Unidos. Agora, é preciso esclarecer que, além deste fator, existe um outro fator. Então, um fator é aquele que eu já imaginava desde o início do governo Lula, é, porra, ninguém é maluco de investir em um governo de um pinguço socialista corrupto. O pessoal vai tirar dinheiro do Brasil, evidentemente, no que tirar dinheiro do Brasil, o valor do dólar sobe, porque esse pessoal todo vai estar com dinheiro em real, querendo comprar dólar para tirar dinheiro do Brasil. Não é a meia dúzia de brasileiro querendo comprar passagem aérea e coisa e tal que faz diferença. É quando esses investidores grandes querem tirar bilhões de dólares, bilhões de reais aqui do Brasil transformando em dólar, aí faz diferença, né? Aí o valor do dólar sobe, porque você tem uma oferta menor, uma demanda muito grande. Não tem ninguém querendo vir investir no Brasil, só maluco investiria no Brasil com um presidente desse tipo. Só que tem gente querendo ir embora, então com isso o valor do dólar subiu. Mas tem um outro fator que é a questão do que ele fala aqui do cenário global. Por cenário global, entenda a taxa de juros do FED. É isso que é o cenário global que ele está falando ali, né? O que é taxa de juros do FED? Da mesma forma que o Banco Central Brasileiro estabelece a SELIC, que é a taxa base de juros aqui no Brasil, que está caindo, o FED, que é o Banco Central americano, também tem a taxa de juros dele lá, né? E a situação aqui é a seguinte, isso aqui é o comportamento da taxa de juros desde lá de 1970. Se você reparar agora, ela está bastante alta para os padrões americanos, né? Em 5, alguma coisa aqui, 5,5% ao ano. Para a gente, isso aqui seria uma maravilha. Para eles lá é trágico, é muito alto e coisa e tal. E havia a expectativa de um monte de gente que o FED iria começar a diminuir essa taxa de juros, né? E quando o FED começa a diminuir a taxa de juros, isso acaba ajudando o Brasil. Por quê? Porque o investidor que está lá nos Estados Unidos, ele pensa assim, o Brasil é arriscado, né? A chance de dar merda com o Lula é grande. Mas é verdade que aqui nos Estados Unidos não está rendendo nada. Então eu vou botar meu dinheiro no Brasil, que lá pelo menos rende bem, né? E se eu der sorte, se o Lula não quebrar a porcaria da economia completamente, eu consigo tirar o dinheiro de lá e acabo tendo mais lucro do que aqui nos Estados Unidos. Você começa a ter mais gente pensando nisso. aqui no Brasil a taxa de juros é 10,75... Nem sei quanto é que está agora. 10, alguma coisa por cento. E lá é só 5%. Então o pessoal, né, acaba atendendo a preferia aqui. Só que o que aconteceu? O Banco Central de lá, na última reunião, manteve a taxa de juros alta e ainda indicou que está havendo problemas, tá? Eles tinham prometido cortar a taxa de juros três vezes esse ano. Ou seja, 0,25, 0,25, 0,25. Então chegaria a 4,75% a taxa de juros lá nos Estados Unidos esse ano. Só que eles falaram, não baixaram agora e falaram que tem problemas. Mantiveram a promessa de cortar três vezes esse ano, mas vai ficar mais pra frente. Não vai ser agora não, vai ser mais pra frente. E isso ainda abriu um alerta. Por quê? Porque eles podem virar e falar, olha só, a gente ia cortar três vezes esse ano, mas a verdade é que a inflação está muito alta, os indicadores econômicos não estão tão bons assim, então vamos manter esse valor, vamos manter o valor alto. Então com isso, mais gente lá nos Estados Unidos está vendo o seguinte, a taxa brasileira está caindo, a americana está na mesma coisa. Aí começa a ter o efeito contrário, começa a ter gente que está olhando aqui, eu estou investindo no Brasil. Ok que lá me dá mais um rendimento maior, mas é muito mais arriscado também. Já que a taxa do Brasil em comparação com a taxa americana está diminuindo, eu vou botar na taxa americana que é mais seguro. Começa a ter um movimento ao contrário, é o que está acontecendo aqui. Havia até a expectativa de que o FED poderia aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Se o FED aumentar a taxa de juros aqui lá nos Estados Unidos, meu amigo, se prepara, porque aí o grosso vai entrar aqui no Brasil, tá? Mas só o fato do FED dizer que não vai baixar a taxa de juros americana já fez o grosso entrar. Que não tenha dúvidas, esse aumento aqui é significativo, ao contrário do que estão falando o Globo, Folha de São Paulo, todos falam assim, não, é porque tem o vencimento de um negócio aqui da NTN a 3, então, por isso, é uma coisa pontual, porque teve um feriado na Europa, não, se fosse isso, não fazia leilão de swap. Se fosse só uma subida pontual, um negócio que vai sair e voltar, deixava o mercado se reajustar, não tem necessidade de manter a taxa do dólar fixa, né? O fato do Banco Central entrar vendendo dólar é porque o grosso está entrando, galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99